Nada de vistoria no veículo, conferência dos documentos ou qualquer regra de uma blitz de trânsito convencional. A ideia da abordagem era orientar os condutores que faziam o percurso Candeias do Jamari e Porto Velho sobre a importância de não queimar. Afinal, o período é crítico, chove pouco e a combustão acontece rapidamente em grandes áreas devido à vegetação seca. A PRF entrou como parceiro já no início, quando foi lançada em maio a campanha, solicitou que a gente também ampliasse para as rodovias. Entendendo que, além dos prejuízos ambientais e econômicos, também o índice de acidente é muito grande. Então a gente incluiu no nosso cronograma a ecoblitz nas rodovias. Mas assim como as blitzes, os fiscalizados também estão sujeitos ao pagamento de multa. Quem for flagrado queimando pode ser autuado. O telefone para a denúncia é 99374-8556. Então nós estamos orientando a população a não queimar, mas se porventura continuar fazendo a queimada, a multa é de R$ 70 a R$ 7 milhões. Não é pequena e o que nós estamos pedindo é que evite. Para o monitoramento, a SEMA conta com o apoio do CIPAM, que através de um satélite consegue acompanhar todos os focos de calor. Até a segunda quinzena de novembro, foram 600 só aqui em Porto Velho. Olha, nós acreditamos que aumentou o número de denúncias por causa das orientações, porque teve mais disponibilidade inclusive dos números de telefone, né? Quem foi abordado se mostrou aberto à proposta de combate à queimada, seja ela urbana ou rural. É uma campanha muito importante para as pessoas se conscientizarem. Preste muita atenção com o foco de queimada, tanto pela parte do nosso ar que a gente respira, e também visibilidade aí da BR que atrapalha muito, pode causar até acidente, né? A gente evitar queimada é muito importante, né? Para o nosso país, para o nosso mundo, devido às degradações também. Então eu acho importante.